Música Penitele Balcal encaminhou na caso, só é bebê rua, para o Ministério Público. Polícia Nacional Timor-Leste e Município Balcal resistem na caso, só é bebê rua e o posto administrativo Balcal Vila e o Ministério Público afoiar a identificação da suspeita, o inicial DB, idade Sanulores em Lima, no suspeita selo, o inicial LT, o idade Rua Nulores em Rua. Horas nedaldão, comandante parte Penitele, continua em ordem com o Ministério Público, o de lores suspeita sirva tribunal, o de tuir primeiro interrogatório. Minha identidade, caso primeiro, Eu tinha a limpeito, pois eu tinha a limpeito, minha idade, em sentimento de lima, depois, segundo, a limpeito, eu tinha a limpeito, de minha idade, 22 anos. Horas nedaldão, antes que o senhor Hora será, foi entregou a colabiedade da mãe, a mãe da mãe. Não é uma mãe que não seja o município, mas também é o filho dele. Antônio Mauluta, que sejam jovens, tem que cuidar do ano, e o seu filho deve ser atuação de dignidade. O filho deve ser limitado com a ligação entre jovens e jovens, mas tem que cuidar do ano. Quando o filho deve ser atuação, tem que cuidar do ano, e o filho deve ser atuação de dignidade, tem que cuidar do ano. Quando o filho acontece, o filho deve ser informado antes. O filho acontece com o filho, mas o filho deve ser identificado. Caso o filho não acontece na área de Vila Nova na Vila Antiga, e o ful en julho, no ful en agosto, tina nirenei. Feliciano Venancio Belo Giamen.